Quero ouvir todo mundo cantando o que é isso, quem sabe cantar o que é isso, quem sabe cantar o que é isso? Quem sabe cantar o que é isso, quem sabe cantar o que é isso? Quem sabe cantar o que é isso, quem sabe cantar o que é isso, quem sabe cantar o que é isso. Quem sabe cantar o que é isso, 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 quem sabe cantar o que é E aí 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 E aí